Muitas galáxias pro mundo, não sei, Nietzsche, hein? Forte! Chiquinho CH! Revolução! Ao fundo dessa pancada, vagabundo entende nada, enquanto rouba essa parada fica tonto. Parece uma arrancada na mais nova calenada, é danada que os moleques são pilotos. Tá ficando tonto com a picadilha, tá ficando tonto com a minha quadrilha, tá ficando tonto porque é só família e quem paga pão é a sua amiga. Eu quase 10 dias, só com a diretoria, sendo um varão eu tô na sintonia, dando papo reto, forte, sem se batia, só Deus que me guia. Aê? Aê? Ducati G, S, A, C, B Acelerei meu grau com prazer A garupa trouxe você Poste Evolqui O Cate Ferrari Traz loyal pra comemorar Traz champanhe que é para a gente Aê? Ducati G, S, A, C, B